Chegou essa denúncia para a nossa companhia de policialmente especializada, a CPI Aparecida de Goiânia, que este veículo estava sendo usado para a prática de crime, de roubo de carretas, produtos que estavam dentro dos veículos, desses motoristas que se encontravam aí descansando em algum posto de combustível ou na frente de alguma empresa. Olha Fred, só para o pessoal ter uma ideia, essa grande quantidade de produtos que estão aqui nesse momento foram avaliados em mais ou menos 450 mil reais. Somente nesta caixa aqui, que o custódio está mostrando para a gente, são peças de caminhão. Nesta caixa tem avaliado 100 mil reais de prejuízo para uma das vítimas deste crime, né? Com certeza, relato do indivíduo que foi detido, ele fez a pesquisa de valores desses objetos e ele nos relatou que aqueles objetos se tratavam do valor de 100 mil reais, só naquela caixa. Tenente, agora como que eles escolhiam as vítimas? Ele esperava aqueles motoristas que vinham de outras cidades, de outros estados, para descarregar aqui dentro de Goiânia e na região metropolitana, quando eles paravam o veículo, que ia descansar, ele esperava aquele momento para chegar e abordar aquele motorista. Com o motorista descente do caminhão, ia ser abordado com arma de fogo, com violência, ia levar os pertences que se encontravam dentro daquela carreta. Agora, esse suspeito de 25 anos já tem várias passagens pela polícia, inclusive tráfico de drogas, só que neste caso aqui, ele está segurando a bronca sozinho, né? Sim, ele relatou que ele não estava fazendo a prática de crime, de ir lá fazer o furto nem o roubo, porque ele está operado. Mas os parceiros deles fez esse roubo e esse furto e deixou dentro da sua residência, juntamente com os dois veículos que estavam sendo utilizados. Agora, Tenente, explica para a gente que há 15 dias aconteceu também uma tentativa de um roubo que acabou sendo frustrado por segurança dessa empresa, não é isso? É, ele relatou para as equipes que lá em Anápolis, e eles foram fazer a prática de um roubo em uma carreta, mas o segurança daquela empresa, observando a movimentação, tentou intervir. Com isso, eles reagiram contra o segurança e um deles foi alvejado. Eles pegam esse indivíduo que estava alvejado, colocaram dentro do Fox, deslocou para a Goiânia e largaram ele lá no Hugo. Então, vamos lá.